Equipe Bicho Papão Equipe Bicho Papão Olha quem estava puxando o héroe他 que matador Vitaram em alto, você é o bandido terror Olha quem estava puxando o héroe서 que matador Pessoal, vamos embora O Jack vem vindo aí Nossa senhora Nada disso, ninguém vai sair daqui Aquele que sair vai engolir chumbo Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Gaiteiro, toca o negócio aí Toca o negócio aí Alô, massa, pãe que eu peço pra passar por cima Do vandalismo, aquele eu puder Alô, meus irmãos, peço com muita empolgação Tem que também parar com as brigas no salão A violência não nos leve a nada Vamos parar, irmão, com essa palhaçada A violência, hoje era violência Vamos, meus irmãos, ter um pouco de consciência Alô, massa, pãe que eu peço pra passar por cima Do vandalismo, ai que ele eu pudina Estava no baile e curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jack Matador Era o Jack Matador Era o Jack Matador Enquanto isso, a chuva cai lá fora Do vandalismo, a chuva cai lá fora Glória das anéis, a neve estoura Me recorando pra te amar Mas a distância Rói e dói no meu peito E atentado eu esqueço Do amor que eu tenho pra te dar Mais suficiente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor O louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância com o meu dia a dia Eu vou pro bar Então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada E a minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar Reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim Meu filho eu amei sim Enquanto isso A chuva cai lá fora Fora das anéis e chora Me implorando pra te amar Mas a distância Corrói e dói no meu peito E acertado eu esqueço Do amor que eu tenho pra te dar Mas simplesmente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor O louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância com o meu dia a dia Eu vou pro bar Então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café Posse quente Para me reanimar Reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim Meu filho eu amei sim É isso aí Essa é a mais nova canção Da dupla Márcio Goró Falando da distância do amor Lembre-se que a distância pode causar a dor Mas nunca esquecimento de um grande amor Tchau